Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar um pra você, como adicionar conta do Instagram no Facebook Ads. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra te apoiar nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a plataforma do business.facebook.com Com isso nós vamos entrar então aqui no Facebook Ads, Facebook Business Summit como você quiser e já dentro da plataforma ele vai abrir numa página padrão e o que nós iremos fazer é vir no lado da esquerda, no menu lateral, até abaixo na opção configurações e na página seguinte vai abrir a opção de configurações e aqui no lado esquerdo terá um menu lateral e temos a opção de contas e nessa opção do menu já vai ter um submenu e uma opção chamada contas do Instagram. Nós vamos clicar e aqui ele vai mostrar as contas do Instagram adicionadas. Eu não tenho nenhuma, então mostra como nenhuma conta do Instagram adicionada e por isso basta clicar no botão adicionar contas do Instagram. Será então mostrada a mensagem de reivindicar uma conta do Instagram e ele fala que pra você reivindicar você vai precisar logar nessa conta. Nós descemos, marcamos que concordamos com os termos do Instagram e clicamos reivindicar conta do Instagram. E será aberta uma nova aba no meio da tela pedindo pra informar o usuário e a senha do seu Instagram. Então basta informar e após colocar o usuário e a senha basta clicar no botão iniciar sessão. E em seguida após você logar vai aparecer qual a melhor opção de Descreve e aqui vai ter criador de conteúdo comercial e você pode escolher qual a opção mais tem a ver com você. Você é um produtor de conteúdo, vai anunciar por exemplo um ebook, um curso, o que você desejar ou comercial, você por exemplo vai anunciar loja, negócios locais, marcas, o que você quiser. Eu vou colocar por exemplo como criador de conteúdo, mas ambos funcionam e não vai ter diferença na hora de anunciar. E vamos clicar no botão seguinte. Vai ter a opção de criador de conteúdos, que foi o que selecionei. Podemos clicar em seguinte. E agora ele vai pedir pra selecionar uma categoria e aqui você pode selecionar a categoria que mais tem a ver com você das opções que apareceu. Vou colocar por exemplo produto barra serviço, clicar em concluído. E prontinho, agora informa que nesse caso a tua conta de criador de conteúdo do Instagram está pronta. Vamos clicar em concluído. E ele vai então revoltar pra página do Facebook e basta guardar. E ele informa então a conta no usuário que no caso seria tutorial underline host2b. Foi adicionada novos campanhas e conjuntos de anúncios. Incluirão o Instagram automaticamente como um posicionamento e você pode vincular novos anúncios a essa conta. Clicamos então em concluir. E aqui que você vê que na opção pessoas com controle total está como zero pessoas. Podemos clicar, vai aparecer o nosso perfil e podemos vir na opção acesso a conta do Instagram, marcar. E aqui fala zero pessoas estão atribuídos. Vamos clicar no botão no meio abaixo, atribuir pessoas. Vai adicionar pessoas e definir permissões. Vai ter o seu usuário, que no meu caso é o Fernando Host2b. Vou marcar. Vou marcar como opção controle total, já que é minha conta. E vou clicar em atribuir. Aí ele vai informar que uma pessoa foi adicionada. Clicamos em concluir. E por fim, vamos na opção ativos conectados. E aqui ele fala que nenhum ativo foi conectado. O ativo basicamente é a conta de anúncios que vai utilizar esse Instagram. Podemos vir abaixo em conectar ativos. Ele pergunta o que você deseja conectar. E vamos colocar outros ativos de negócio. E ele vai dar uma lista de todos os ativos que você tem criado. Então todas as contas de anúncios. E você marca onde você vai querer utilizar esse Instagram. Eu vou marcar na opção Host2b Tutorial. E eu posso marcar, clicar no lado da direita em adicionar. E ele informa que o ativo já foi adicionado. Podemos clicar em concluir. E agora ele vai mostrar o meu ativo, a minha conta de anúncio adicionada com sucesso. E agora ele vai mostrar então a conta do Instagram vinculada corretamente aqui no seu Facebook Ads. No Facebook Business, Meta Ads, como você quiser chamar, já está conectada, configurada e adicionada com sucesso. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.